Fala galera do Youtube Estou aqui mais uma vez na casa do Zoinho Está Xampuri tomando um cafezinho Tomando um cafezinho ali com cuscuz É cafezinho do nordestino De comer do nordestino Show de bola Show de bola É O povo diz que cuscuz é vida Letra com cuscuz é acreditando em Jesus E aí Vamos ver aqui com o Zoinho O que ele vai fazer que ele me chamou aqui Pra me filmar aqui Eu não me disse o que era Vou virar a câmera aqui e vou perguntar a ele Direitinho o que ele vai fazer hoje aqui Pra nós estar postando pra vocês aí Fica com nós aí, chama chama Fala aí Zoinho, o que é que tu Tu vai fazer hoje aí meu filho Infelizmente eu vou pegar um garrote ali É um boi ali que Saiu da roça E Tem que pegar hoje, Igor sumiu Oxê Tu vai chegar hoje não sei que hora Tu sabe que eu só filmo né Eu não presto pra nada, pra pegar nada Eu só filmo Não confia em mim né É shampoo que vai mais tua Já me disse que não pode ir que vai pra rua Pode não, João? Eu não Vou pra rua E aí Eu já peguei o cavalo ali E tu vai só Já peguei o medalha ali E aí agora vou Sei lá e chamar pro Jesus Que eu trago amarrada Você não viu Você é que sabe Eu não aprovo esse negócio de estar pegando boi sozinho não Você não deixou o shampoo ir e agora quer ir sozinho? Aí eu sou eu Ah tá bom Eu sou eu Tá bom Eu me chamo Zoinho aboiador Então tá beleza Eu não... Você é patrão né Nós não podemos impedir né shampoo? Você não bota fé não é? Não, bota fé eu bota Agora pra que ir sozinho? É Espera chegar Igor tá vindo já de era assim Tá vindo eu não sei que hora chega Tem que pegar o boi hoje Não tem precisão É Ele tá correndo pra ele Pois é galera Tá vendo as artes de Zoinho né Ele lá no canal do shampoo Pra quem acompanha o canal do shampoo lá Ele não deixou o shampoo ir pegar o boi Que shampoo queria ir? Ele não deixou Agora ele tá querendo ir sozinho né? Mas Ele é o manda... Não eu vou Ele é o manda chuva Tá certo Querendo não eu vou Vamos pra frente Eu vou Então pronto galera Ele vai selar o cavalo dele Nós não podemos impedir né? Fazer o que? Fica com nós nesse vídeo aí E daqui a pouquinho tem mais capítulo Chama chama Prontinho Prontinho Zoinho já tá aqui com medalha Traz o buçalinho Vai selar o bicho aqui agora Fazendo um favor Dizendo ele que manceu revortado hoje Que quer ir pro mato pegar boi Quero ir não Eu vou Diga se Deus quiser Me traga a piqueira Se Deus quiser primeiramente Me traga a piqueira da feição Pode ficar aí Osmi Não tem nada não Tá com medo de sair no vídeo é? Tá com medo de sair no vídeo é? A piqueira shampoo Tu sabe o que é a piqueira não? Vixe deixa... Ó... Não briga com shampoo não Tô expressado Hoje você amanheceu cagou Chama Igor Chama Igor Chama o Wesley Chama shampoo Ninguém dá pra ir? Você Na hora da peça Não tem um que ter pra ir? Na hora da peça não tem um que ter pra ir? Eu não vou... Na hora pra outra eu não vou fazer nada com ninguém Chama Chama Você sabe que eu tenho o plano de fazer as coisas? Essa aqui ou a outra? Essa aí mesmo Tá tarde, tá tarde... Uma pra outra me chamar o cara sem saber de nada Tu com teus compromissos né? Meus compromissos e... Eu só esquentou Perdei meu compromisso pra ajudar ele a fazer o que? Ele não deixou tu ir pegar só Mas rapaz Eu só esquentou rapaz Mas tudo acontece né? Eu... Igor me disse que chegava cedo pra me ajudar a fazer esse boi Foi né? Igor me garantiu Disse torcedinho aí pai Pra ajudar a pegar o boi Esperei até agora não veio Tu... Também não vai né? Pega não Eu vou filmar Mas eu não to querendo que você irá pegar boi só não Eu vou logo lhe dizer Eu vou aqui... Bota esse cara aí xampu que vem me colocar Ainda tem que me colocar o céu engarrado tem um Tô pedindo um favor Tô pedindo um favor, não tô mandando não Mas homem que briga Não é brigar Wesley É falar as coisas Porque tudo pra tu Só quem tá certo é xampu Não... É doido é É porque eu não... Você... Você naquele dia vacilou com xampu Deixasse xampu ir, deixasse xampu ir Ele também não apronta uma cultura Deixasse... Se tivesse deixado tu ir talvez já tinha pegado né velho O boi O boi mesmo é o que? É porque o cechei de... O cechei de... O cechei... Pega o que velho? O cechei de lodacho também De que lodacho? É de lodacho Diz-se o que é lodacho? Diz-se o que é lodacho? Diz-se é eu por cima e você por baixo Diz-se é eu por cima e você por baixo Aí significa lodacho Essa cechei foi tudo que tirou velho? Foi Ei... Eu vou dar uma carreira boa hoje velho Vai né Zói Hoje eu quero... Hoje eu quero botar para voar fumaça Eu vou botar para voar fumaça hoje Um dia que eu dou uma carreira no boi Um dia que eu dou uma carreira no boi... Um dia que eu dou uma carreira no boi... É... Boi velho comigo... Boi velho comigo e você atrapalha viu velho? É verdade... Não... Isso aí eu não duvido não Que você pega a boa e se você fosse pegar a mesmo Ô... No caso que nem tu vai... Não, não... Falei alto... Falei... Pensei alto... Pensei alto... Ah velho está aqui... O Izé Couto do Garrada... É né? É... 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 É que tem jeito a vida de boi velho de charar viu? Não vai plantar né? Boi velho mais roeiro... Boi velho mais roeiro... Boi velho mais roeiro... Boi velho mais roeiro... Quando eu chegar na catica eu dou dois gritos... Uoooooooooo ... É... Aí o seu velho está aqui na balançar viu? Está doido... Não me soube controlar dois... Não né? Boi velho mesmo para dar carreira no boi... Falei um dilema para ele aí... E já que eu faço de tudo pra dar conta do recado Só parece que ele hoje não morre em seu controlado Tudo isso disparece, dá um grito que tremece A cabeça do telhado Ele hoje vai ser com vontade de sacudir um burro no meio do mato, viu? E shampoo, minha profissão É correr atrás de gado Olha aqui o meu medalho Esse aqui é desaforado Nós corre por desaforo Nunca fui atrás de um touro Eu não trazê-lo amarrado Ei, de tudo eu desembalo O assunto que eu vou falar Se eu disse eu tinha certeza Que o boi amarrado está Não saia do meu caminho Só parece que zoinho Hoje aqui não vai virar o rei Eu nasci pra campeão Esta é minha profissão Medalha já tá selado Eu vou vestir meu gibão Na hora que eu achar o touro Vou deitar ele no chão Vai vestir os couro Vai vestir os couro Vai vestir os couro Olha shampoo Vai amarrar o cavalo dele ali Que vai vestir os couro Esse doido Esse maluco Não demora não Eu quero filmar essa derrubada de boi Pega o cavalo desse filho lá da puta E vai amarrar Esconde lá dentro do galpão Que ele não deixou tu ir Pegar boi Não vai deixar ele com cinquenta e tantos anos E pegar boi sozinho Rapaz que ninguém vai deixar ele pegar boi Esconde lá dentro do galpão Lá no fundo Lá pra ele não ver Rapaz Aí galera Vou aprontar uma com ele aí Que ele gosta de aprontar com os outros Shampoo foi esconder o cavalo dele lá Agora eu vou filmar ele vestindo os couro ali Quando ele sair aqui Ele vai sair virado no papavento Espera aí pra tu ver Osói E aí Já tá vestindo o bicho? Aí Muito bem Foi na carreira pesada Rapaz Eu ainda acho melhor você não inventar isso De que? De ir atrás de pegar boi sozinho Ô Você está vendo o homem aqui Ou é menino? Ele não Estou vendo o coroa Coroa não Não me bota o tapeteiro que eu não gosto Estou vendo o rapaz Eu quero botar galha de pau pra estalar Rapaz Ainda escuro não Não que tá bom Tá bom E galera A gente fica atentas A gente fica com os couro dele É aqui os couro aí Tudo aí Olha aí Olha aí atrás da porta É guarda-peito É tudo Essa é minha vida Né ué? É verdade Essa é minha vida Mas eu gosto das coisas com segurança Sozinho é ruim Sozinho é ruim Lá um pau bate no cara O cara cai Bate um pau em tua boca Tu cai Aí aí Pau na boca não Aí agora É besta Não porra Correndo no meio Porra esse pau na boca Correndo no meio do Pau na boca não E aí o negócio Não se conversa porra Não se conversa Que nem se conversa Pau na boca É besta Quem não se conversa Que conta com pau na boca Deus me livre Todas as imagens De pau na boca E aí você Sozinho Sei não Certei Certei O homem hoje vai ser um arruinado pra pegar um boi Misericórdia, ninguém segura, ninguém segura A verdade é essa Eu gosto de pegar um boi Ninguém segura o homem hoje não Pronto, já tá pronto e preparado Quê o quê? Uma crua É errado Quê as luvas não? As luvas aqui, onde? Não Não é não? Não, quê as luvas aqui? Deixa as luvas, rapaz Precisa a luva não Não, não, não Ir pro campo sem luva Não, mas o mato lá é Vou pegar minha taca Vou pegar minha taca aqui Se eu for dar uma carreira no outro relógio não dá certo É Como é que vai aqui o velho? Ué Uma de facão Não dá um desse pra eu? O quê? Dá um desse aí pra eu Se der o de vinte ele fica arrastando no chão, não presta não Aqui é tudo pra trabalhar Faco de campo, sabe? Tu vai levar tudo? Esse aqui, não Eu tô mostrando a ueda, né? É verdade Uma hora se precisar pra ir pro campo Tem, né? Tu Esse aqui pra trabalhar na roça, sabe? Sim Esses dois aqui, ó Trabalhar na roça Eu acho que o trabalho que tu faz melhor na roça é chupar melanzinha, sabe? Eu também acho que é É o melhor trabalho que eu acho também, viu, chapu? Eu também acho que é De certeza Prontinho? Pronto Eu vou montar em quê? No cavalinho de champu? No cavalinho de champu Carvalho de champu Carvalho de champu Carvalho de champu, viu, foi? Cadê o cavalho de champu? Carvalho de champu, viu, foi? Você não vai pro lugar nenhum O quê? Não vai pro lugar nenhum Cadê o cavalo, rapaz? Cadê o cavalo, champu? Tu ferroguei com o cavalo do homem, champu Cadê o cavalo, rapaz? Você não vai Você não embaçou comigo naquele dia? Cadê o meu cavalo, velho? Oxi, oxi, oxi Eu tava lá dentro te filmando Como é que eu vou saber de cavalho? Ó Cadê o meu cavalo, velho? Como é que eu vou saber de cavalho, velho? Oxi, oxi, oxi Eu quero o meu cavalo Sai da frente, ô Sai da frente Tu tá procurando o cavalo dentro da teia, aí? Tu vai achar... Quase 60 anos Tu escondeu o cavalo? Eu vou achar assim sozinho Abra o jogo Você escondeu Não vai, tá escondido, acabou Ele não vai pegar o cavalo, não Acabou Não vai pegar... Tá bom Não vai deixar ele pegar o boi, não, é? Não, não Não eu afirmo Tá bom Não deixou eu Porque eu vou deixar ele Tá certo É brincadeira Quer dizer, tu é mais novo, não foi sozinho? Eu tô mais novo, não posso ir Ele, na cidade Tá bom, não vou, não Pega esse cachorro de taca Quando ele chegar, eu vou falar aí, Igor É, mas... Mas o champu não tá errado, não Falar a verdade, eu vou logo lhe dizer Agora aquele merecia Uma chibatada boa, merecia O champu merecia Eu vou falar aí, que eu não peguei o boi, mas eu tô em champu Eu? Não me bota em culpa, não Eu vou guardar meus cois Agora o champu merecia O champu merecia uma lapiada de taca, falar a verdade Também tem uma coisa Dá umas tacadas de champu, rapaz Só não Só não dá aqui, viu? Ele não vai pegar nada Só não dá aqui Mas pega a boi em outro lugar Aqui, hoje não É, 60 anos Quase de 60 anos Que ele não pega a boi Eu? Olha, fale com o champu Eu não tenho nada a ver, não E por que eu? E por que vocês não falam Que não era pra ir, então Não, você Você É porque você Quer ser o dono de dar razão Você pegou E Você pegou e Coteado de champu Todo encoradinho Já montadinho no cavalinho dele No rosto pra ir pegar o boi Você pegou Tirou o champu de cima E não deixou o champu ir Ainda agora Viu tudo o champas dele aí Quem? Eu Não tô sabendo Guarda essas coisas que não vai dar certo Viar nenhuma Acabou Deixa ele chegar Não vai dar certo Deixa ele chegar Você vai ver O que é que vai fazer com você Viu? Você vai ver o que é que vai fazer com você Vai quebrar a porta, vê, meu? Bate na porta Vai quebrar a porta, vê, meu? Sai daí Empurra aí Rapaz É brincadeira Não é cidade Que a gente pega um boi sozinho no mato Tem alguém que não tem Eu não pego não, ué? Tem alguém que não tem Condição dele pegar Tem não, tem não mesmo Falar a verdade Eu não gosto dessas coisas Tem não, né, ué? Tem não Não, até tem, Zoyinho Agora tu ir sozinho pro mato Tá bom Não tem, não Quando o Igor chegar Eu resolvo com você É, tá comigo Igor, Igor Igor é outro bosta Igor é outro bosta É? Rapaz Quer, tá comigo? Rapaz Quem tem medo de Igor, rapaz? Eu liguei pela noite Ele espera que a rapaz vá Que dia Igor é louco Igor é Igor Fala isso Ele não tem dó de ser do pai dele, não, ué? Não tem dó de quê? Do pai dele? É porque ele confia no que ele luta Que nada, rapaz Eu também confio em shampoo Você não deixou o shampoo ir É? Ele só tá descontando O shampoo Tá bom Tá bom, tu confia Fica com o shampoo pra mim É, o shampoo me ligou Ele disse, é Ele tá querendo pegar o boi aqui sozinho hoje Vamos armar pra ele Vou esconder o cavalo dele Agora eu pego meu garrado Com todo o trabalho aí na roça Pegar meu garrado, sei lá E vocês vão até não deixar Eu hein, porra? Mas nem tudo que a gente faz dá certo É Tá bom Não é isso, né? Acabou, acabou, acabou Quando ele chega aí, ele resolve As coisas aqui que resolvem é Igor Pois é, galera Pois é As coisas de vocês Vocês querem fazer as coisas tudo na hora aqui É, não vai, acabou É Quem é que não vai? Quem é que não vai? Quem é que não vai? Ai, ai Vem Ei, shampoo Ei, shampoo Quando tu leva uma piratada Se ele não cai Tu tem que ser atrapalhado Eu não me escrevo Nesse caramba aqui Tu ia me pagar agora Arrombado Lascado da peste Arrombado Tem que lançar nele Pra lá fazer o que? Shampoo Manda o povo dar like nesse vídeo aí E se inscrever Arromba o povo dar like nesse vídeo Se inscreve Como tá com a peste Chama com X Valeu, valeu moçada